O Corinthians é um time muito ruim, né? Quer dizer, tem jogadores muito ruins, né? Então não é o Cazares que chegou agora. A história da decadência corintiana, da fragilidade do time, se arrasta faz tempo. Já trocou de técnico, já fez contratações, veio o Otero, veio o Cazares, promoveu alguns jogadores da base, mas não se acerta. É muito ruim, não tem uma alma, é um time que não tem elã, sabe? É um time que não tem sequência, é um time frágil no ataque, não chuta uma bola para o gol, no meio de campo não consegue se coordenar, não sabe se ataca, se defende. A ausência do jogo é muito sentida. Na verdade, o Corinthians, se tem um centroavante ali de referência, ajudaria um pouco, porque o Corinthians fica com... Eles acham que o Everaldo é a grande solução para a fé, e a solução para todos os mares chama-se Everaldo. Não vai ser, você entendeu? Hoje, no meio de campo, você tinha Ramiro, você tinha aquele Ederson, você tinha o Matheus Vital, você tinha 200 caras no meio de campo. Mesmo assim, não fluía. Quer dizer, então, é desesperador. Nós temos que ver que o Flamengo, o Corinthians, no Brasileiro, está em 13º lugar, estaria namorando a zona do rebaixamento. Perdeu em casa, tem o jogo de volta. O América Mineiro soube administrar o jogo com competência, sabe? O Corinthians, no primeiro tempo, até foi igual, mas no segundo tempo, o Corinthians sonor lento, que não agredia, que não chutava uma bola para o gol. Quer dizer, eu acho que a situação do Corinthians é muito triste. O torcedor corintiano tem que estar preparado para sofrer bastante e essa sofrência, vamos dizer assim, vai se arrastar pelo início do ano que vem, porque tem campeonatos que seguem para o ano de 2021. Não tem como. Não tem jogador, não tem... O Mancini também não vai resolver coisa nenhuma, sabe? Então, olha, é triste. Foi um jogo sonor lento, me surpreendeu até a boa organização. Vamos falar agora do América Mineiro. A boa organização do América Mineiro. Não é à toa que está em segundo lugar na Série B, que mostra que é um trabalho bem feito. O Lisca está desde o início do ano, né? Tem alguns jogadores interessantes. Tem um jogador chamado Ademir, que é arisco, sabe? Ele vai para cima, ele provoca a zaga, cava a falta, faz boa jogada. Então, eu acho que o placar foi até justo. O Corinthians, que, como diria meu avô, tem que tomar tenência, mas não sei se dá tempo de tomar tenência na Copa do Brasil, porque perder em casa, o jogo de volta vai ser triste. E a campanha no brasileiro também é periclitante. Porque o time que está em 13º lugar, o Corinthians está mais para cair e para subir, não é? Exato. Com esse time que tem. Então, olha, está difícil, está difícil. Também acho. Débora, exato, como disse o Trajano, eu usei o Cazares, mas como um exemplo, né? De uma cena que eu vejo que talvez, para mim, resuma ou traduza o que é o Corinthians hoje em campo. Eu não sei se a Débora também concorda com isso ou não. O que não foi só ele. O Ederson, lembro, para mim, jogou muito mal, né? Começou bem, agora não faz mais nada. A impressão que eu tenho é que o Corinthians mesmo, mesmo com o Mancini, continua um time sem organização, um time meio desconectado, bagunçado, sem saber mesmo o que faz em campo. No segundo tempo, o Corinthians não fez nada. Nada. Não queria saber o que a Débora achou, se ela concorda com essa minha revolta em relação ao Corinthians. Concordo. Revolta, acho que é a palavra, né? Eu vi até no Twitter um torcedor falando, teve uma cena no jogo do Mancini na beira do campo, você quer pedir calma para mim? Você quer pedir calma para mim? E eu vi até um torcedor no Twitter falando, sou eu em todo jogo do Corinthians, né? Você quer pedir calma para mim? Vai virar meme, Bobiana. É, então, é meio essa sensação, eu acho, geral. Um jogo sonolento, sem emoção alguma, né? Assim, sem esperança. Eu vejo uma evolução na marcação do time, eu acho que a gente estava em uma situação muito mais dramática antes, né? Eu acho que o Mancini conseguiu organizar um pouco a defesa, acho ainda que a ausência do Fábio Santos, eu tinha visto ele como uma figura importante no jogo passado, a ausência dele, acho que foi sentida nesse jogo. Mas eu sinto a defesa um pouco mais sólida. Mas o ataque não funciona, não tem, ele optou por jogar de novo sem centroavante, mas, enfim, na partida passada tinha o Mantuan, que é outro tipo de jogador, né? Um menino rápido, um menino criativo, um menino que trouxe outra cara para o ataque do Corinthians. O Corinthians, dessa vez, não tinha nada, né? Não tinha como chegar. Então, o Corinthians ficava tocando bola ali no meio de campo e era só isso. Uns chutões de longe, que em nada renderam, né? Então, meio desesperançoso, assim, nesse sentido. Eu acho que a demora em colocar o Bozzelli mostra um pouco que talvez essa conversa já de ele não renovar com o time deve se concretizar, eu acredito, porque é um time que não tinha Jô e não tinha ninguém e, mesmo assim, ele manteve o Bozzelli no banco até 15 minutos, sei lá, do segundo tempo, né? Demorou muito para mudar. E eu acho que o Corinthians tem um problema grave, dois problemas graves, na verdade. Só dois? Só dois problemas graves? Não, estou destacando os mais graves. Vamos ver que tem 38? Eu estou pontuando os mais graves. Os dois mais graves dentro de toda a gravidade. É, dentro dessa gravidade imensa, que é, no segundo tempo, o time morre, especialmente nessa marcação tão mais cerrada ali, que o Mancini conseguiu colocar, mas o time não tem fôlego para manter essa marcação nos dois tempos. Então, é muito comum. Isso que você falou do Cazares acontece o tempo inteiro. O time não aguenta ficar os dois tempos mantendo esse esquema de jogo. E aí, o que acontece? Vou falar uma coisa polêmica agora, mas muito diferentemente do que o Renato falou do Flamengo, o Corinthians é um time que, quanto mais você muda, mais ele se atrapalha. Então, assim, cinco alterações para o Corinthians é o caos. É o caos, porque o time se perde totalmente. Quanto mais você troca, mais você troca naquela esperança de melhorar, mais você prejudica, mais o time se bagunça, mais ele fica caótico, mais ele não conta o jogo.